O Corpo de Bombeiros de Goiás é uma das corporações mais admiradas e respeitadas do país. Com atuações em fatos importantes, como os desastres de Brumadinho e Mariana em Minas Gerais, os bombeiros de Goiás sempre foram destaque nacional, quando se trata de grandes tragédias. Para dar mais estrutura aos nossos heróis, o governo do estado autorizou a criação do Comando de Operações Especiais do Corpo de Bombeiros Militar. E esse batalhão aqui, que tem atendimento em várias frentes, como mergulho, busca e resgate com cães, salvamentos diversos, atendendo não só dentro do estado, como para fora do estado e internacionalmente. Esse novo comando será responsável pela gestão e coordenação de toda a tropa especializada da corporação, incluindo o primeiro batalhão de operações, proteção ambiental e resposta a desastre entre outros batalhões. A partir dessa criação, nós investiremos ainda mais em equipamentos, treinamentos e efetivo, para que esse batalhão seja uma referência não só aqui para o Corpo de Bombeiros, mas também para todo o nosso país. Os serviços oferecidos pelo COE, na verdade, já estão à disposição da população. O que vai acontecer agora é um aumento no efetivo e aumento também no investimento em tecnologia e treinamento. Para a sociedade, ela vai contar com equipamentos de ponta, com homens ainda mais preparados e treinados para o atendimento diário de qualquer tipo de desastre ou situação de perigo.